Prefeitura da capital confirma licitação para transporte coletivo até o final do mês. Decisão foi tomada após tumultos que suspenderam a audiência pública para discutir o assunto na noite de ontem. A júris vai pedir vistoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no Presídio Central de Porto Alegre. Dia Lilás é marcado por lançamento de linha de crédito exclusiva para mulheres. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A IPTC confirmou hoje que o edital para a licitação do transporte público de Porto Alegre já tem data marcada para ser publicado. A empresa ou consórcio que oferecer pela menor tarifa o pacote de serviços aos passageiros conforme o edital sairá vencedora da licitação e deverá ser recompensada se atrair novos usuários para o sistema de transporte coletivo. Nós tivemos 23 reuniões com a rodada do orçamento participativo. Muitas demandas dessas reuniões já foram contempladas no edital. Nós vamos revisar novamente todas as atas e as gravações dessas reuniões para ver se tem ainda alguma questão de ser contemplada no edital. E vamos publicar o edital dia 31 de março. Mas para se ter mais espaço nos ônibus, ou seja, comportar não mais do que 4 passageiros por metro quadrado, é preciso aumentar o número e o tamanho dos ônibus. Hoje, Porto Alegre tem uma frota de 1.700 veículos. Tem dias assim que a gente sai e pega a criança na creche para ir para casa. É uma tortura. Quanto melhor for o conforto dentro dos transportes coletivos, eu acredito que a população vai ser estimulada a utilizar. Muitas vezes pega o ônibus lotado, não tem onde tentar, muito acima da lotação. Outra reivindicação dos usuários é a climatização da frota. Condicionado assim, indiscutível esse dinheiro para ter há muito tempo. Isso aqui é um país tropical. Horrível, né? Não tem como ficar sem ar condicionado. A população foi muito clara nas reuniões do orçamento participativo, onde exigiu que o ar condicionado fosse total, que fosse feita uma fiscalização rigorosa sobre os operadores, que o sistema de transporte fosse público, portanto a bilhetagem vai ser pública, o conselho de usuários, nós vamos encaminhar projeto de lei, nós vamos criar um fundo de qualificação de transporte também através de uma lei que será encaminhada à Câmara de Vereadores. Então, muitas questões importantes foram debatidas nessas 23 reuniões que foram realizadas com o orçamento participativo e que realmente tiveram o viés da discussão. E a audiência pública para discutir o novo sistema do transporte coletivo da capital terminou em tumulto ontem à noite no ginásio Tesourinha. Em manifestação pelas redes sociais nesta terça-feira, o Bloco de Luta afirma que não aceita a tentativa da Prefeitura de manter por mais 20 anos o atual sistema de ônibus em Porto Alegre. O coletivo Juntos, integrante do Bloco de Luta, informou que não se envolveu na confusão e pretendia se manifestar na audiência, que seria uma oportunidade para debater o tema. Já para o prefeito José Fortunati, o executivo está respaldado pelo debate do assunto nas assembleias do orçamento participativo. E mesmo suspensa, a audiência pública cumpriu sua função jurídica. A Prefeitura Municipal montou no ginásio Tesourinha um esquema de segurança que previa a revista dos participantes. Até às 7 horas da noite, mais de 600 pessoas foram identificadas e começaram a acompanhar a audiência pública sobre a licitação das concessões das linhas de ônibus em Porto Alegre. Logo no início, manifestantes que contestam a realização da licitação cortaram a rede que separava a arquibancada da quadra e pularam o gradil em direção às autoridades. A Guarda Municipal os conteve. Bombas começaram a ser jogadas em direção à mesa, que continuou a audiência mesmo assim. Participantes que estavam do lado de fora do ginásio foram impedidos de entrar devido ao tumulto que se formou. Parte deles tentou forçar a entrada e a Guarda Municipal respondeu com cacetetes e armas de choque. Após 30 minutos de tumulto, cinco bombas estouradas e dois rapazes presos, a audiência foi cancelada. Eu considero uma forma de manifestação política legítima tudo o que aconteceu nessa Assembleia do Ginásio Tesourinha hoje. Tem pessoas que têm opiniões divergentes, têm dissidências, tem gente de tudo que é tipo de opinião que foi para essa Assembleia hoje. E a forma como as pessoas conseguem ou pretendem ou acham melhor manifestar ou expressar as suas ideias políticas, as suas visões, os seus ideais, é da forma como fizeram. Todos têm o direito de se manifestar, dar a sua opinião, mas com ordem, ordemamente. Todos têm o direito a muita coisa. Faltam 93 dias para a Copa do Mundo. Uma reunião promovida pela Prefeitura discutiu hoje ações para garantir a segurança durante os jogos na capital. Na reunião foi discutida a questão de segurança no Mundial e na FanFest. O evento vai oferecer telões no Amfiteatro Pôr do Sol e a expectativa é que 20 mil pessoas compareçam durante os jogos. Nós estamos participando de todos os GTs que estão fazendo todo o planejamento para que a gente possa ter a maior segurança possível que tenha. Inclusive, estamos vendo até situações, por exemplo, de pânico, de algum outro tipo de delito que possa acontecer. Como é que nós vamos agir nisso? Então, para isso, estamos preparando simulados para a FanFest, simulados para o Beira Rio, simulados para outras áreas onde vai ter grande concentração de público. Os bombeiros vão ter reforço de outros municípios para cobrir o Mundial. Para a Copa do Mundo, nós teremos, uma vez composto o efetivo, uma vez direcionados os recursos materiais, as viaturas, os equipamentos que deverão ser alocados do interior do estado para Porto Alegre, para atender essas demandas específicas, instalada toda a operação com a radiocomunicação fluindo de uma forma adequada, acredito que Porto Alegre terá uma condição de segurança muito favorável para a realização de um excelente evento na Copa do Mundo. Apesar do financiamento da FanFest ainda não ter sido definido, o coordenador de projetos do evento afirma que está sendo buscada uma saída para o impasse. A gente tem corrido, sem dúvida, atrás de patrocinadores, mas essas questões a gente está aguardando ainda também maiores avanços das negociações para que a gente possa estabelecer de onde vai ser, como vai ser custeado esse evento. E o governador Tarso Genro alertou hoje para o risco de o Rio Grande do Sul perder os Jogos do Mundial. Segundo ele, a decisão dos líderes da bancada da Assembleia Legislativa de barrar a votação antecipada do projeto do Executivo, que garante isenção fiscal para as estruturas temporárias da Copa, acendeu o sinal amarelo. Tarso afirmou que se o texto não for aprovado pelo Parlamento, não será possível construir as estruturas e a FIFA pode considerar que Porto Alegre não estará apta a sediar o evento. E o programa Mobiliza de hoje vai falar sobre os pontos positivos e negativos da Copa do Mundo em Porto Alegre. Participam do programa o coordenador de transparência do Comitê Gestor da Copa no Rio Grande do Sul, Bruno Scheidemandel, a arquiteta e urbanista integrante do Comitê Popular da Copa no Rio Grande do Sul, Cláudia Fávaro e Paulo Roberto Rodrigues Soares, professor do Departamento de Geografia da URGS e pesquisador do Núcleo Porto Alegre do Observatório das Metrópoles. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite aqui pela TV. Você também pode acompanhar o programa pelo site www.tv.com.br, pelo link TV ao vivo. Assista depois do intervalo. A Júris vai pedir vistoria no Presídio Central de Porto Alegre pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.